Vim instalar a armadilha fotográfica, pra ver qual é o bicho que tá morando aqui, vai ser algum tatu, alguma coisa, uma aranha bonita é essa, tipo papamoscas, ela já tá fixada aqui, então vamos acionar, que eu vou ligar aqui, pra teste, 15 segundos ela começa a contar, vamos ver o que vai sair aí de bicharada, tem um lugar aqui bem de difícil acesso, tem bastante toca de tatu, provavelmente vai aparecer os tatu fuçando ali, mas eu tô agora eu tô tentando registrar o cachorro vinagre, cachorro do mato vinagre, só meio baixo aqui pra não fazer muito barulho aqui perto, a ladeira, tudo fixado de tatu, eu já avistei bem perto daqui o cachorro do mato vinagre, só que não tem registro dele aqui na região, então tô tentando colocar a máquina em alguns pontos aí pra tentar registrar ele, vamos ver se a gente vai ter sorte aí. E aí E aí